Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês aí mais um videozinho top aí e esse videozinho tem um spoiler aí da continuação da história do Red Dead 2, né? Então seria aí o final dele aí, uma das cenas assim mais tristes aí que seria a morte aí do John Marston. Então é o seguinte gente, se você pretende estar jogando aí o Red Dead 1, tá? Que pra quem não sabe o Red Dead 1 acontece aí depois desse Red Dead aqui que a gente joga aqui, do Red Dead 2. É, parece meio confuso, mas é isso mesmo aí, tá? Então o Red Dead 1, ele é continuação do Red Dead Redation, no caso seria isso aí, tá? Só pra você ficar ciente. Existe aí alguns boatos aí de uma remasterização aí pro Playstation aí pra próxima geração, até mesmo pra essa geração aí futuramente por parte da Rockstar. Eu não sei, eu escuto esse boato desde lá do início lá do lançamento do Red Dead aqui, o 2, né? No caso. E até hoje eu não vi nada ainda concreto. Então, bem, gente, o Red Dead 1, ele foi lançado pro Playstation 3 e eu cheguei a jogar esse Red Dead, me apaixonei por esse jogo e hoje eu não tenho mais esse Play 3, gente. Eu dei pro meu sobrinho aí e acabei ficando sem o Play 3 e sem o jogo, porém comentando aí com um colega aí, um inscrito do canal aí, o Leonardo. Ele falou pra mim, não, Chacal, eu tenho aqui, cara, eu vou gravar o final pra você do Red Dead, que seria aí a morte do John, que seria, assim, um ponto mais, um dos pontos mais tristes do jogo, tá? Então, eu vou gravar e vou te mandar. Eu falei, beleza, Léo, então manda pra mim então aí, cara, que eu vou fazer um vídeo aí e vou trazer aí no canal aí, te agradecendo e mostrando pros inscritos aí a morte do John Marston. Então, se você quer jogar ainda, gente, pretende jogar o Red Dead 1, não assista esse vídeo porque ele tem spoiler, tá? Ele vai mostrar aí o final aí do John Marston. Então, não assista aí esse vídeo, gente. Agora, se você, de repente, não vai jogar, não tem pretensão de jogar o Red Dead 1, aí sim, então fica ligado aqui no vídeo, fica ligado no canal pra assistir aí. Já adianto pra vocês que é triste, é emocionante. Então, assim, fica difícil até de dizer qual das mortes aí é a mais triste. E eu vou até perguntar pra você aí, tá? Se você, de repente, jogou já o Red Dead aí, o modo história até o final, o 2 aí, diz pra mim aí qual das duas mortes aí você acha que é a mais triste. E é claro que as duas são tristes, principalmente pra nós que somos fãs, mas conta pra mim aí nos comentários qual que você achou mais triste. Então, senta o dedo no like e vai de voadora. Rory Uger nesse like pra ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de convidar os seus amigos e familiares para se inscrever aqui no canal e dar aquela força monstra pro canal, gente. Então, sem mais delongas, bora lá pro capítulo final do John Marston. Vamos lá. Agora, escuta. Jack, Gnarly, se inscreve no nosso avião. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Você está indo conosco, Paulo. Eu vou se inscrever. Continue rodando e não olhe para trás. E não se preocupe sobre mim, tá? Agora, se inscreve no canal. Você está fora de problemas, John. Não tem problemas, Abigail. Não tem problemas. Eu amo você. Eu amo você. Agora, vai! Vai! Eu amo você. Eu amo você. Tchau, tchau. Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! 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 Let's go!